E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e hoje, mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui, ó. Ice Cool, lançado no Brasil pela conclave editora do designer Brian Gomes. É um jogo que vai de 2 a 4 jogadores, e cada partida vai levar ali uns 20 minutos no máximo. E as mecânicas são o impulso diária, que é uma mecânica nova que eu não faço ideia do que seja, mas, pra mim, é peteleco e toma essa, porque você dá uma sacaneada nos amiguinhos ali. Qual é a pegada do jogo? Ice Cool é um jogo de peteleco, aonde cada turno um jogador vai ser o apanhador, que vai ter que perseguir os outros pinguins, e os outros jogadores são os outros pinguins, são os corredores, que tem que fugir do apanhador e passar pelos portais pra pegar os seus peixes e ganhar pontos, né? Ganhar cartinhas de pontos. Se o apanhador tocar nos outros pinguins, ele pega a carteira de identidade daquele pinguim, e que também ganha uma cartinha de pontuação. Quando um apanhador pegar os outros pinguins, porque a quantidade de jogadores vai definir o quanto o outro jogador precisa pegar, então se for 4 jogadores, o apanhador tem que pegar os outros 3. Se ele pegar os outros 3, acaba ali a rodada. Ou se algum dos jogadores que estiverem correndo, pegar os 3 peixes deles no portal. E antes de ir pro bloco 2, vale lembrar que esse programa é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay. Se você quer ser um apoiador, vai no PicPay, procura por AftermathBG, e escolhe qualquer plano que tem sorteio de jogo todo mês pra quem ajuda o canal. E os jogos que vão ser sorteados, você sempre vê no Instagram do Aftermath. Só pra você ter uma ideia, nesse mês a gente vai sortear pra todos os níveis um metrô, e pro nível cumpad e pro nível brother, a gente vai sortear um Diz War of Mine. E ainda tem bolsa da turnos pra sortear, cupom da Grunia 3D, enfim, tem um monte de coisa bacana pra quem apoia o canal. Vamos pro bloco 2, onde eu mostro os componentes e explico as regras, e depois eu volto com as considerações finais. Cada jogador vai receber uma carta com seu ID, que nada mais é que a cor do seu pinguim. O jogador que viu um pinguim pela última vez vai ser o apanhador. O apanhador vai pegar a peça dele, no caso é o vermelho, vai botar em qualquer lugar da cozinha. Então ele vai escolher, vou botar aqui, beleza? Depois que fez isso, os jogadores que são os corredores, eles vão por ordem, a partir da esquerda de quem é o apanhador, colocar o seu pinguim no espaço, aqui da sala de aula, nesse pino vermelho aqui, nessa marcação vermelha, vai colocar aqui e vai começar da sua peteleco. Qual é o objetivo dos corredores? A gente tem que passar por esses portais aqui e pegar o peixe relativo à nossa cor, que no caso é azul. Quando eu passo aqui e pego o azul, eu pego uma carta de pontuação que fica escondida ali, eu vou revelar só no final do jogo. E o objetivo do apanhador é, de alguma forma, o tabuleiro bater nos outros jogadores, e assim que ele acerta os outros jogadores, ele pega o ID referente. Então se o jogador vermelho bater em algum momento no personagem do azul, ele pega o ID, que isso vai valer uma carta pra ele no final da rodada. Então vamos lá como é que funciona. O jogador que é azul, ele vai dar um peteleco. Você tem várias formas de dar peteleco. Quando você dá o peteleco arrastando aqui na mesa, ele vai retinho naquela direção. Eu acho esse peteleco aqui, ó, muito mamata. Eu acho isso aqui muito fácil de jogar. Beleza? O maneiro é tu fazer o peteleco assim, ó. Tem que ser o peteleco assim, só que é mais difícil de fazer as coisas. Mas enfim, você vai dar o peteleco do jeito que você quiser. O esquema que tem bacana aqui é que se você dá um peteleco na cabeça do bicho, né, do pinguim aqui, ó, pegando a cabeça dele aqui, sacou? Ele faz isso aqui, ó. Ele voa, ele passa por cima e vai pra outro lugar. E tem uma coisa interessante. Se você ficar fora dessas áreas vermelhas que tem dentro de cada ambiente, né, Quando voltar pra sua vez, por exemplo, caiu aqui o azul, ficou fora. Eu posso botar ele na borda do vermelho e meu peteleco vai a partir dali. Então, ó, acaba a primeira rodada com o azul, verde e amarelo aqui e o vermelho vai começar a dar o peteleco. Porque ele só vai petelecar depois que todos os corredores petelecarem. Então ele vai chegar aqui, ó, e vai tentar pegar o azul. Não conseguiu. Ele fica quieto ali. Todos os corredores vão tentar de novo. Então o azul vai tentar passar aqui, passou aqui, pega a fichinha azul, o amarelo vai tentar passar ali. Passou ali, opa, quase bateu ali no azul. Passou em dois. Eu pego, ó, os dois amarelos dele. E agora vai o verde, ó. O verde vai tentar vir aqui e faz, ponto. Pegou o verde. Depois que fez isso, o vermelho tá quieto aqui, ó. O amarelo tá aqui. O vermelho vai chegar, bate no amarelo. Ele vai pegar o ID do amarelo porque quando ele pegar toda a carteira de identidade de todos os corredores, acaba a rodada. Essa é uma condição. A outra condição é quando um dos corredores pegar todos os seus peixes. Então, por exemplo, o amarelo só falta pegar esse peixe. Se ele pegar esse peixe, acaba a rodada. Quando acaba a rodada, os jogadores que estavam correndo já ganharam uma carta de ponto de vitória pra cada peixe que pegou. O apanhador, que no caso é o vermelho, ele vai ganhar uma carta só pelos ID. Como ele pegou o amarelo, ele vai ganhar uma carta. E ele também ganha por causa do ID vermelho dele. Então, ele vai ganhar duas cartinhas aqui e colocar. As cartas, elas vão variar de um a três pontos. E tem uma coisa que é bem interessante. Quando você tem duas cartas de um, que são as cartas de menor pontuação, você pode, durante a partida, gastá-las. Então, você vai virar, vai revelar as duas. E duas cartas de um, te permitem dar um peteleco a mais. Você pode jogar duas vezes seguidas na sua vez. E o jogo termina quando todos os jogadores tiverem a sua vez como apanhador. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Ice Cool pela primeira vez? Galera, é um jogo de destreza, é um family party game, é um jogo pra se divertir. É um jogo suave. Então, tem muita dica pra você dar. A questão, que eu gosto muito de lembrar pra galera, é que poucas pessoas usam a opção de dar peteleco na cabeça. Essa solução é muito boa, tanto pra você fugir do apanhador quando ele estiver chegando perto de você, pra tu ir pra uma outra sala, se distanciar o máximo possível dele, como pra você se aproximar dos outros jogadores, caso eles estejam muito longe. É óbvio que você não vai ter muita precisão pra acertar. Mas é ótimo pra sair correndo. Só que ele vai fazer que nem o Fabrício, que é um animal, e dá um peteleco que nem um monstro. E joga a porra do pinguim no meio do corredor do Himatsuri. Porque quando ele sai do tabuleiro, cara, ele volta pra onde ele parou. Então não vale muito a pena isso, você tem que ficar ligado nisso aí. Mas o peteleco na cabeça é o tcharanã do Ice Cool. E antes de eu dar a nota, eu quero falar dos patrocinadores do canal. A gente tem a Stand 42, que é uma loja física e uma loja virtual. A loja física na Tijuca tem um espaço maneiríssimo pra você poder jogar com os seus amigos. Além de ter uma ludoteca bacanuda, com um monte de jogo e com pessoas pra te ensinar a jogar. Então é só você chegar lá, sentar, escolher o joguinho, testar. E se gostar do jogo, pode comprar na loja também. Se você comprar pra loja virtual, você pode retirar na loja presencial também. Ou seja, é um monte de coisa bacana. Vai lá dar moral pra loja, o link tá na descrição. E tem a Turnos, que faz as camisas com Aftermath. Veste nos eventos, umas carecas maneiríssimas, temáticas de jogos de tabuleiro. E a bolsa bacanuda que a gente sorteia todo mês. Pra você carregar os seus jogos com a máxima segurança possível, cara. Na descrição do vídeo também tem o link da Turnos. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro Aftermath. E agora o que eu achei do jogo? Pra começar, a minha nota pro Ice Cool é 8.2. Eu sou fã de jogos de peteleco, de jogos de destreza. São os jogos que sempre me proporcionam momentos bacanas. Diversão, alegria, momentos memoráveis. De situações bacanas jogando jogos. E o Ice Cool, ele tá nesse grupo. Ele tem o peteleco, ele tem o lance de pega-pega. Eu acho isso muito maneiro. Tem hora que você foge, tem hora que você tem que pegar as pessoas. E o lance da destreza de você passar no buraco pra poder pegar o seu peixe. É muito legal. A gente viu um garoto no Himatsuri, o pessoal da Conclave tava falando, que o moleque deu um petelecão, deu uma volta no tabuleiro, pegou os três peixes de uma vez só. O moleque era mega sinistro de dar peteleco em chapinha na rua. Já sabia a cor da parada, dava o peteleco ali, fazia. Enfim, é um jogo que relembra um pouco coisas que você fazia na sua infância. E que tem esse tchararã a mais aí de você ser o cara que corre, o cara que persegue, o cara que tem que fugir. Enfim, pra mim o Ice Cool é uma ótima opção pra você ter na sua coleção. Ele chama muita atenção da galera que não é jogador, porque tem um visual maneiro e a regra é petelecar. Então, se você tem muitos amigos que não são jogadores, que são jogadores casuais ou que não estão acostumados a jogar, Ice Cool é a pedida. Ele já tá aqui separado. Eu vou ter uma reunião em breve com amigos meus que não são gamers e eu vou levar pra galera petelecar lá e se divertir. Então, eu já conheci o Ice Cool de longa data, já tinha jogado ele antes. Fiquei muito feliz quando eu soube que a conclávia tava trazendo ele pro Brasil. Eu vi isso lá no evento de Paraty, na Game Con de Paraty. E eu fiquei muito feliz porque é um jogo que eu gosto bastante. Ele já foi citado aqui no canal, nos top 10 de Parigames que eu falei. Se eu não me engano, no de Destreza eu falei dele também. Mas, enfim, é um jogo que eu venho sempre lembrando, é um jogo que eu tenho muito carinho. Então, se você quer ter um jogo bacana de entrada pra jogar com aquela galera que é gamer e com a galera que também não é gamer, Ice Cool é obrigação na sua coleção. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, inscreva-se, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, até mais!